Confia que tem salvação nela, que diz que se você não perdoar, não terá perdão. Que tem o peixe, que quem foi amado, com amor incondicional, a quem que deveria te matar, te destruir, te envergonhar, te mandar pro inferno, despilce, eu despilce, das suas festas reais, abriu mão, desceu, foi pra cruz, e disse que mata no lugar desse maconheiro, que mata no lugar dessa pôr de puta, que mata no lugar dessa pôr de puta, que mata, que mata, que mata, que mata, que mata, que para que ela tenha vida, para que ela tenha esperança, para que ela tenha uma nova chance, você que não descobriu o que é amor, você que não entendeu o que é amor, amor, amor é isso, meu querido, amor é isso, minha querida, e deixei de dizer uma coisa, os céus estão olhando pra você hoje, e te dizendo, você é melhor não, e eu te direi, eu te direi pra ser luz, eu te direi pra ser salva, hoje é que eu te olhar pra trás, hoje é que eu te olhar pra trás, olha pra trás e entenda, eu te arranquei do meu curo, te arranquei do namastal de pecado, te arranquei da vergonha, te arranquei da tristeza, te arranquei da dor, te arranquei das perseguições, te arranquei da miséria, te levantei, te vestido, te vestido, te vestido, te vestido, te sustento, te trago, te envio, caminho contigo, falo contigo, eu te ouço, sou meu que te sustento, sou meu que procede ao seu lado, e o que seria que você seria, Entscheidado de g combatei, ратьiaё, e a parte dos Rezinhos, é só mais, é só mais, aleluia, aleluia! vocês estão fazendo um sonor, eu não me esquecimento de você, você está presente hoje nessa época, Parece só mais um pedaço do corpo Enquanto ele mexeu no corpo Mas o seu corpo foi demonstrado Ele foi me agonhado A sua mulher foi esposa E foi espancada Torturada Massacrada Traindo Por aquele que morreu no bocado do seu corpo grato Aqueles que juraram estar comendo a morte Negaram Muitos que ele furou estavam no meio da multidamita do sol da barba Salve a barba Que crucifica ele Ele dizia Quando olha a parede de chão Desça na cruz Não vale a pena O pavocota não fale tudo isso Esta pessoa que está sentada aqui não fale tudo isso O pastor não fale tudo isso não Desce Jesus 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 Já teve uma palavra Pai Perdoa eles Eles não sabem O que fazem E a terceira Liberia A terceira Muita 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 Foi A équipe Beleu Para o Se ele tivesse descido eu não estaria aqui Se ele tivesse descido você não estaria aqui Ele poderia e tinha o poder para descer Mas a palavra dele foi Pene Pestai Escapado, escapado Escapado, escapado Escapado dos teus pecados Era como que se Jesus disse para mim Paulo Droga, vai, pode ir agora Paulo Droga É como que se ele tivesse descido nas garras da morte Temer do pastor E tem que ter uma morte Para-te, afasta-te Tem a vida, tem a mudança Porque o Senhor é profeta Nas bases da terra Você está entendendo Você está entendendo Tem razão para quem É bom para quem Da santa ceia ao pastor Os comiam muito e os outros não comiam nada Os bebiam pestaça e enchiam a vara Enquanto os outros ficavam olhando Os mais pobres Graças a Deus que a gente não tem isso Aqui não tem a sedição Aqui não tem a sedição Aqui não tem a história não tem a história Se alegra o que se alegra Aqui não tem Aqui não tem Aqui nós não estamos falando Que vão usar a cruz não Aqui agora Nós já colocamos essa cruz Nas facas E estamos em um gol Porque ele disse Fazer isso 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 Ele mora em mim A única coisa que você pode fazer por mim é ser fiel É não parar, é não desistir É continuar, é perdoar quem precisa de perdoar É abraçar quem ninguém abraça É visitar o órgão, a ciúma, o necessitado É levantar pessoas no monturo É abraçar quem ninguém abraça É a única coisa que você pode fazer por ele É um mundo como este É glorificar, é adorar, é ressaltar Porque quando nós fazemos festa aqui Os demônios estão rodeando nesta casa Tentando entrar Mas o Espírito Santo de Deus está na porta Dizendo aqui para guardar Está protegido, está marcado Enquanto você está aqui dentro do corpo O Espírito Santo está rodeando E ele está dizendo aqui na nossa Tem massa de sangue Então a morte passa por cima Passa de lado Mas não toca Não toca Amém, Jesus, aleluia Tem espinho, tem deserto, tem tempestade Mas tem dia que estaria até o fim Até que ele venha Você vai ter que ter só um sapato Ainda e me senta Seu olho da roupa pode se transformar na caixa de papelão Pode ter expulsada se bate Te bater Mataram pessoas que você ama Te prenderem por causa do nome dele Te humilharem Te caçoarem Te perseguirem Perderam amizades Mas a palavra que Paulo está dizendo Até que ele venha Eu também cu Eu vou andar Eu também cu Estão dizendo aí Que vão fechar a igreja Que o mundo vai entrar pra dentro A igreja O pastor Bruno está dizendo Vamos ser fiel até a morte Vamos ser fiel até a morte Estão dizendo Que as escolas Vamos ensinar pornografia Resbionismo O homossexualismo Mas a igreja Está na terra Dizendo Eu e a minha casa Eu e eles Ao Senhor Ao Senhor Ao Senhor Ao Senhor Mas a esquerda Vai tirar da casa Vai tirar meu dinheiro Eu moro debaixo do velho Embaixo da ponte E o perigo não é certo Eu não sou a que medo Mas eu não deixo Dizer que ele salva Que ele cura Que ele me der Mas dizem que esse filho não se lembra É minha vida Eu vivo pra isso Sou testemunha Sou mensageiro Sou mensageiro Que Deus da face da terra Ele vai encerrar Não perca a tua esperança Não perca Ele vai voltar Ele vai voltar Ele vai voltar Ele vai voltar Quando eu te adorando Eu não sei dizer Por que que você Suporta isso Por que que você Aceita isso Por que que você é Tão obediente Por que que você Vem de carreira Vai pra assembleia Por que que você Vem de cruz a lá Vai pra assembleia Por que que você Não desfalece de casamento Por que que você Não desiste Vai curtir sua vida Você diz Por que ele vai voltar Por que ele vai voltar Por que ele vai voltar Ah, mas eu sei Onde que ele vai voltar Eu sei que ele vai voltar O seu vizinho de estreito e bandida Eu sei que ele vai voltar Eu também tô esperando ele Mas aí você vai te vir Mas só soube não Os santos Separados Lavrados E revidos Do suporte De Jesus Cristo Ei Você sabe que ele vai voltar Mas só sabe que tem O homem escrito lá Só sabe que não se compara Só sabe Quem pode Que ele vai voltar Aperti Aperti Aperti